A Natália está acompanhando o caso de suspeito de assassinato de um homem na porta de uma tabacaria. Foi preso, então, o suspeito de praticar esse assassinato na porta de uma tabacaria. Conta pra gente, Natália. Pois é, Aloares, tanto vítima quanto essa pessoa que foi presa, muito jovens. A vítima, 18 anos, esse rapaz, 21. Vou conversar aqui com o delegado responsável por essa investigação, o delegado Hernani. Doutor, esse crime aconteceu em abril. Qual foi a dinâmica? O que teria acontecido ali? Qual foi a desavença desses dois? Boa tarde. Sim, esse crime aconteceu em abril, no dia 6 agora. Nós chegamos no local, como lemos as informações, que a vítima e o indiciado começaram a discutir no interior desse estabelecimento, uma tabacaria. E essa discussão foi motivada porque ambos são simpatizantes de facções criminosas rivais. Apenas simpatizantes? Apenas simpatizantes. Andam, né, juntamente com esses membros, essas facções, né. Então, aí, um começou a chamar o outro de alemão, de inimigo, né, que significa inimigo. Começou uma discussão acirrada dentro do estabelecimento. E essa discussão foi pro lado de fora. Do lado de fora ainda teve, ainda, né, a continuação das discussões, agressões físicas. E o indiciado entrou no veículo dele, que estava de fronte à tabacaria, e ao passar, né, pela vítima, sacou a arma e efetou disparos, que ceifou, infelizmente, a vida dessa vítima, que tinha 18 anos de idade. Esse rapaz não chegou a morrer ali na hora, foi socorrido? Ele foi socorrido por alguns amigos, né, foi levado para o hospital, ficou algum tempo internado e foi a óbito. É bom ressaltar que, no momento dos disparos, haviam várias pessoas no interior da tabacaria, o que poderia ter resultado ali em lesões ou morte, né, em relação a outros clientes que estavam ali também, no momento também. Apesar de serem, como o senhor disse, simpatizantes dessas facções, né, ou seja, gostam do que é errado, já tinham passagens criminais? Porque são muitos jovens, né? Muitos jovens, nenhum dos dois tem registro criminal, né, realmente foi um fato ali que, influenciado, né, por essas ideologias de facção, né, resolveram ali entrar nessa confusão, né, o que causou esse final trágico aí. Eu quero ressaltar também que a gente está monitorando aquela região ali da Praça da Paz, porque há poucos meses atrás aconteceu outro homicídio no mesmo estabelecimento. Essa tabacaria fica ali no setor Cândida de Moraes? Cândida de Moraes. Então, nós estamos levantando nomes ali de traficantes, de usuários de drogas, para que a gente possa prevenir a questão de outros homicídios e combater eventuais homicídios que venham de forma mais satisfatória. Esse homem que acabou matando esse rapaz foi preso em que situação? Estava em casa? Como é que se deu a prisão dele? Estava em casa, não houve resistência, né, cumprimos o mandado de prisão agora na sexta-feira à noite. O inquérito já está em fase de conclusão, né, vai ser remetido ao Poder Judiciário, vai ser indiciado pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil, pode responder de 12 a 30 anos de reclusão. Motivo fútil, uma vida muito fútil também, porque a pessoa tirou a vida de uma outra pessoa, de graça, e estava ali em casa, tranquilo, de boa, não pensou em momento algum em procurar a polícia, se apresentar, jamais é a intenção deles, né? Como é que a polícia enxerga esse tipo de crime? Eu, assim, a gente considera falta de base moral, tanto que quando a gente foi ouvir esse indiciado, ele foi ouvido, ele simplesmente alegou que ele não se lembrava de nada do que aconteceu depois que ele saiu da tabacaria, né? Mas quando ele chegou no hospital, porque ele foi atendido também, porque no momento da briga, ele foi lesionado, ele foi para o hospital, descobrimos que quando ele chegou no hospital, ele deu o nome dele, CPF, ele lembrava de tudo, ele só não lembrava o que aconteceu no momento dos disparos. Só não lembrava que matou uma pessoa. Exatamente. Obrigada, viu, delegado, pela entrevista, pelas informações. É incrível, né, Oloares? Um tira a vida do outro, não tinha passagem, não tinha nada, mas gostam do que é errado, né? Se simpatizam ali com o que facções criminosas fazem, por um motivo extremamente banal, uma diferença de ideias, ainda que seja para coisa errada, vai lá e dá dois tiros e vai embora, como se nada tivesse acontecido, né? É, a banalização, né? Arma de fogo na mão de todo mundo, qualquer motivo serve para a pessoa matar, tirar a vida do outro, ou seja, os valentões, os covardes, na verdade, saem por aí atirando, matando, correndo o risco de envolver alguém que tem nada que ver com a história e, infelizmente, esse tipo de gente tem que ir para trás das grades mesmo, né? A gente tem que cobrar isso sempre. Obrigado, viu, Natália? Parabéns à polícia. A cadeia está cheia? Vamos construir mais cadeia. A gente precisa se livrar desse tipo de gente. Não vamos adotar esse discurso, ah, as cadeias, cadeia não recupera ninguém, cadeia isso, cadeia aquilo. Não, o primeiro passo é colocar o bandido longe do nosso convívio, depois a gente pensa na recuperação dele. Primeira coisa é se livrar dele para ele não continuar cometendo os crimes. Depois a gente vê se ele quer ou não mudar de vida. Se ele quiser, é outra história. Se não quiser, fica trancado lá, porque é mais fácil a gente pagar o marmitão dele do que a gente ter que suportar. Isso aqui do lado de fora.